E salve, salve, galera! Estamos começando mais uma análise de elenco dos inscritos. Esse daqui é o número 10. O objetivo do vídeo é ajudar vocês a melhorarem os times no FIFA 23. Bom, vocês já mandaram os times da Aba Comunidade. Eu separei 4 times pra analisar. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês a fazerem esse upgrade nas equipes. Antes de eu analisar os times aí, eu vou pedir pra vocês esmagarem o likezinho. Não esqueçam de se inscrever no canal também, que é bem importante. E bora dar início à análise de elenco dos inscritos número 10. Bora lá! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins. É o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Vamos nessa então, manos. Galera, olha só. A gente vai começar aqui pelo time do Manulo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar um pouco melhor de vocês visualizarem junto comigo. Salve, Rodrigão! Obrigado pelas dicas. Estão me ajudando bastante. Tenho 500k pra melhorias. Jogo na 4222 com o Vini Júnior e o Cantona no ataque. Os inegociáveis estão marcados. Jogo na nova geração. Abraços. Vamos lá então. Abraço aí pro Manulo. Formação 4222, que é uma boa formação. Vini Júnior e Cantona no ataque. Dois bons jogadores, né? Ele usa provavelmente aí Dembélé e Kirill nas pontas, né? De Bruyne de segundo volante. Verra primeiro volante. Capo de Vila lateral. Cancelo, Mascherano, Van Dijk e Courtois. Bom time, galera. Com 500k dá pra fazer uma troca de um jogador que eu já não gostei de cara aqui, tá? Que é o Mascherano. Percebam que eu tirei a cartinha do Mascherano, do Hero da Copa do Mundo, do time, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui agora pra ficar mais fácil de visualizar todo o time aqui, né? Bom, o Mascherano eu não gosto da carta dele, tá, galera? Então, eu coloquei o Araújo, cartinha Pet to Glory, que é uma boa carta. E o Courtois eu tirei do gol também pra poder linkar full o Van Dijk, beleza? Pior que assim, velhos, acho que se eu coloco... Dá até pra manter o Courtois, se colocar um treinador holandês aqui e da Premier League, o Van Dijk vai pra ficar com a química full. Então nem precisa fazer essa troca aqui. Dá pra manter o Courtois, já que ele gosta do Courtois no gol. A gente não vai precisar gastar grana, tá? Porque o Courtois é um pouquinho mais caro por ser overall 90. Então dá pra manter o Courtois, mas a gente tira o Mascherano da Zaga e coloca o Araújo. Bom, esse upgrade aqui vai custar 90k. Se ele tiver um pouquinho mais de grana, tá? Ele tem 500k nesse momento. Com mais 250k, ele coloca o Lúcio na Zaga. Aí pronto, né, rapaziada? O Lúcio eu sempre falo da carta dele porque eu acho o melhor zagueiro do jogo. Até o momento, né? Então, claro que tem a carta Hero da Copa do Mundo dele que é melhor. Mas essa daqui já vai muito bem na Zaga ali. Então, acho que esse upgrade aqui já fica legal. Eu tentaria colocar o Lúcio. Deixa eu ver se o Mascherano é inegociável. Não, é inegociável, né? Então dificulta pra vender ele. Então é isso, velhos. Ou vai de Araújo aqui, treinador da Premier League e holandês, que deixou o Mandike full química. Ou então mete o Lúcio ali se conseguir as coins, que vai ficar top. Beleza? Vamos pro segundo time, então, que é o time do Diego. Salve, Rodrigão. Esse é o meu time. Atualmente tenho 300k para melhorias. Os inegociáveis estão marcados. Quero colocar o Bob Moore e o Di Maria. Já tenho os dois. No time e ficar com 33 de entrosamento. Sinto que o meu meio campo precisa de mudanças. Vocês vão ver o meio campo do Diego aí. Realmente precisa de mudanças, tá? Principalmente o Goretzka e o Miller. Jogo no PS4, segue o meu time. O time do Diego, então, é esse daqui, tá, galera? Realmente o time precisa de mudanças, tá? Porque, pô, o Thomas Miller é bem pesado. Goretzka já tá um pouco ultrapassado. O Rafa Marques aqui, ó, não tem condição mais de jogar com ele. 74 de ritmo, né? Muito abaixo. Então, vamos lá. O Diego tem 300k, né, galera? Então, vamos lá. Com 300k, o que que deu pra fazer? Pô, eu mudei bastante o time, rapaziada. Se liga aqui, ó. Ó, tava assim, ficou assim. Então, eu tirei o Alisson no gol, coloquei o manhã pra facilitar nos links dos jogadores da série A-Team. Já que a gente teve que colocar o Di Maria no time, né? Que ele já tem aí. Tirei o Cap de Vila, que é um lateral com pouco pace. A carta hero da Copa do Mundo é monstra, mas essa daqui, é... Como tem pouco pace, eu acho que não aguenta o tranco, tá? Então, tirei ele. Coloquei o Theo Hernandes, que é um bom lateral. 93 de pace. Tirei o Rafa Marques da defesa, que não tem condição. Colocamos o Mor, que ele já tem, né? Então, GG. Tiramos o Goretzka do time. Coloquei o Aynaldon pra jogar de segundo volante. Eu acho que essa carta aqui é melhor de primeiro volante, mas de segundo vai bem também. Ele tinha o Goretzka, então não vai... Ele não vai sentir muita diferença. É assim, eu digo na falta de qualidade. Porque o Aynaldon ainda é mais liso que o Goretzka, né? Tem mais agilidade ali, né? Na carta. Uma carta com mais mobilidade, dedicação alta, alta. Então, acho que vai muito bem. Tirei o Miller do time e coloquei o Folden. Coloquei o Folden porque ele joga na antiga geração. E o Folden é um jogador bem liso, né? Pra antiga geração, então ele vai muito bem. Beleza, rapaziada? E aí, na ponta ali, a gente tirou o Vini Jr. E colocamos o Di Maria, porque é uma carta superior, tá? Acho que o time ficou bem legal com 300k. Deu pra fazer um upgrade bem massa. Nem vai gastar tanto assim. Acho que o jogador que ele vai gastar mais aqui é o Folden, né? Deixa eu ver se ele tem os jogadores... Ah, o Goretzka é negociável. O Vini Jr é negociável. O Capo de Vila também. Então, manda bala nesses caras. Vende eles tudo. Vai dar pra fazer uma grana e vai dar pra fazer o upgrade muito de boa. Beleza? Ok, agora a gente vai pro time do Leonardo. Fala, Rodrigão. Esse é meu time. Tenho 200k pra mudanças. O orçamento tá curto, né? Jogo na antiga geração e os inegociáveis estão marcados. Vamos lá, então. 200k, o time do Leonardo. É esse time aqui, tá, rapaziada? É um bom time, tá? É um bom time. Com 200k, fica bem difícil de fazer um upgrade nesse time aqui, tá, galera? Pô, o Henry é negociável, cara. O Henry é negociável. Se ele... 500k no Henry, eu acho que não vale a pena nunca, né? Eu não tinha prestado atenção nisso daqui. Mas então, vamos lá. Olha só, galera. Com 500k. Eu já vou falar logo de cara. Com 500k, não. Com 300k, o que ele tem, né? 300 ou 200? Não, 200. Com 200k. Pô, eu venderia esse Henry aqui e ir atrás do Mbappé, rapaziada. Só que daí a gente vai ter que mudar a formação pra linkar. Mas dá pra linkar esses caras tudo aqui no mesmo time. Já tira o Henry, coloca o Mbappé, que tu vai ver que o Mbappé é muito mais bugado no jogo. Não tem nem comparação, tá? Mas, beleza. Já... Digamos que esse Henry aqui, ele é inegociável e te esqueceu de marcar ele lá. Eu acho que a única mudança que dá pra fazer com 200k é tirar o Mendy do time. Que ele tinha o Mendy ali e ficava com 2 de química, né? É tirar o Mendy e colocar a carta em form do Theo Hernandes. Vai ficar todo mundo com a química no máximo. É só colocar um treinador da série A-Team, tá? Português aqui. Que vai ficar todo mundo com a química no máximo. Cancela, vai pegar a química full e Theo também. Tá? Mas, se tu tem um Henry negociável, vende ele. Traz o Mbappé, que o time vai ficar mais da hora, beleza? Vamos avançar aqui pro quarto e último time. Que é o time do Samuel. Salve, Rodrigão. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho e pelas dicas. Jogo no Xbox Series atualmente. Tenho 300k pra investir. Eu comecei tem um mês e ainda estou subindo as divisões. Então, não tive nenhum ponto específico do time como problemas. Tirei o Sócrates, mas achei ele meio carreto e não curti. Realmente, o Sócrates é pesado. Bom, 400k então. O Samuel tem aí pra investir. Começou há um mês, rapaziada. E já está com esse time aí. Baita time, tá? Um ótimo time pra quem começou há pouco tempo. Temos 400k aqui então pra fazer upgrades. Vamos lá. O que eu modifiquei, galera? Bom, na verdade, rapaziada, o que eu vou passar aqui pro Samuel é mais uma sugestão. Ele tem bons jogadores. Ele tem um bom goleiro. Tem o Tomori, que é top. O Vidit eu não gosto, tá? Acho que tem pouco pace. Isso prejudica um pouco a carta. Ele tem o Toljan na lateral direita. Bom lateral. O Vina na lateral esquerda. No lateral ok também. Wijnaldum. Bom primeiro volante. Tem o Park de segundo volante. Sancho, Kirill, de Maria e Morientes. Bons jogadores, tá? Então, o que eu sugiro aí? Como o Vidit é o cara que mais me incomoda na defesa, eu prefiro até a carta ouro do Van Dijk, que eu acho muito boa. Se ele quiser fazer esse upgrade agora, manda bala. Ele tem 400k, dá pra fazer essa troca aqui. Mas caso ele queira pegar um zagueiro ainda melhor, junta um pouco mais de grana e traz o Lúcio. Fechou, rapaziada. Futuramente, ele vai ter que mexer nas laterais. Mas, de momento, o time tá muito bom. E acho que esse upgrade aí na defesa vai deixar o time ainda melhor. Beleza, meus manos? Tá entregue, então, a análise de elenco dos inscritos número 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço de coração a todos que assistiram o vídeo até o final. Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço aos vocês. Feliz ano novo aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.